Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. E hoje eu tô aqui de novo, aqui na minha casa, no Teatro Fashion Mall. Eu tô sempre aqui, todo fim de semana. E hoje tá acontecendo o Festival de Teatro, que tá sendo muito legal, vai ficar até o final de junho. Então, tem tempo de vocês virem. Aí agora, hoje a peça é Fala Sério, e é, vamos assistir! Oi gente, eu tô aqui no Teatro Fashion Mall. Eu vim, acabei de apesantar a peça Fala Sério, tá muito divertida. Ó, lembra o que eu tô fazendo Encanto da Sereia? É, tá muito legal. Ó, só pra avisar, eu não sou má que nem elas não, hein? Tá, mas é que o meu personagem não fala sério, tá muito divertido. Eu sou uma perua, digamos assim, adoro ser, é, extrovertida. E tá muito legal a peça, ó. E o festival vai até o final do mês, tá muito legal. Vem assistir! Oi gente, meu nome é Diogo, eu tô aqui no Encanto da Sereia, que é meu sonho participar do Encanto da Sereia. E hoje eu fiz o personagem Bruno no Teatro Fashion Mall aqui. E tá muito legal, e o festival vai até o final do mês. Então vem assistir que ainda dá tempo, hein? Então tá, tchau! Meu nome é Elisa Queiroz, eu acabei de sair da peça Fala Sério no festival. E um dos maiores desafios foi fazer uma cena séria que eu nunca tinha feito antes. E foi uma cena que chocou muita gente. Foi uma menina que acabou sendo atirada por uma bala perdida. E mostra um pouquinho de tudo que tá acontecendo na realidade. E é muito legal, tem partes sérias, divertidas. Então vem assistir que ainda dá tempo. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Carvalho. E eu tô aqui hoje no Teatro Fashion Mall apresentando a peça Fala Sério Mãe. É uma peça divertidíssima, maravilhosa, muito emocionante. Eu faço o personagem pai. E além disso, no canal de mais, eu também faço o Encanto do Vampiro. E também faço Dona Sheila pra você que assiste e acompanha. Tá muito engraçado, tá muito divertido. Não percam, pessoal. Oi gente, meu nome é Beatriz Rodrigues. Eu fiz a peça Fala Sério Mãe aqui no Fashion Mall. E meu personagem era a Fernanda e também fiz um pouco da Nalu. E eu acho que o maior desafio foi uma das últimas cenas que você tinha que fingir que tava no inferno. Foi bem desafiador. Eu acho que vocês deveriam vir e ver nossa peça, que é muito legal. Oi gente, meu nome é Fernanda Oliveira. Meu personagem na peça Fala Sério foi a mãe. A mãe, ela é um pouco... Ela é segura, só que o pai, ele é inseguro. Então, ela deixa ele fazer as... Ela deixa ela fazer... Ela deixa fazer as coisas e o pai não deixa. Só que até no fim ele fica com dó da filha e deixa fazer. Minha dificuldade foi pegar todas as músicas em dois ensaios. Obrigada. Gente, vem assistir. Outro Fala Sério, dia 24 e 25. Vem assistir que tá muito legal. Olá, eu sou o Gustavo Horta e eu fiz a peça Fala Sério. Eu faço nessa turma o Ricardo. E eu acho que o maior desafio foi a cena do drama. Que acontece o lance de uma menina morrer e a gente começa a falar um monte de arrependimentos da vida. Aí foi, tipo, o negócio de ser dramático que geralmente eu faço papéis cômicos. Só que agora fazer um drama foi o maior desafio e eu consegui. Ainda bem. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se você gostou dele. E também vir assistir e falar sério, mãe, o que vai acontecer no fim de semana que vem. Beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.